era a pressão do caramba o time tava mal pra caramba oscilava, porra, é bem no carioca caralho, muito bom do Romário e o Romário é foda não, não, personalidade do cara, mas resolvia ele falava, porra, ele falava vou contar uma história do Romário aqui em 98 eu não sei qual foi, em 97, 98, ele fez uma aposta comigo e com o Beto pra tu ver que o cara é predestinado pra fazer gol ele falou, Beto, xuxu, vem cá aquele jeito dele vou te dar 10 gols pra você e 10 gols pro Beto e eu vou ser a atireza dessa porra mas vale passe da gente não tem que dar passe vai ser um valorzinho eu falei, porra, quanto que é Beto é isso, eu falei, porra, é isso eu falei, vamos dividir você e Beto, né vamos dividir, tá bom, vamos dividir GV, no carioca, não sei qual foi o carioca quando foi 10 rodada ele deu 20 gols, né, 10 mil, 10 pro Beto eu falei, Beto o homem tá com 15, Beto não toca a bola pra ele, não, porra ele quer perder o dinheiro ele vai dar duro eu falei, não tem que tocar, não eu falei, toma teve um jogo contra o Larinha tava, ó, ele deu eu e Beto, só fiz um, foi 21 gols, né 10 mil, 10 do Beto e um gol que eu fiz, fez 21 o Romário tava com 15 jogo contra o Larinha, eu sei que quem o Romário fez 4 19, eu falei, Beto o baixinho tá chegando, porra brincando foi artilheiro foda, né 23 gols mais ou menos eu falei, Beto, e agora, né foi treinamento, no outro dia, apresentação eu falei, ele vai esquecer, né foi brincadeira é, eu esqueci é brincadeira cadê o Chuchu e o Beto? eu tomando um banho querendo ficar escondido, né vem cá, Chuchu Beto vamos lá, meu irmão saca por quê? apostar com o baixinho, meu irmão é, meu bicho é foda, né foda, mas foi a história pra tu ver, é de caralho mas ele gostava muito de você, né gostava ele tinha um carinho diferente é, tinha, tinha comigo, com o Beto gostava muito, muito, muito comigo, então até quando ele foi pro Valência ele tentou me levar, cara é mesmo? foi, 96 ou 97, se não me engano ele tentou me levar ele me ligou de lá Chuchu, pô, vamos vir pra cá o Cleber Leite meu amigo, o Cleber Leite não deixou porra por Valência aí foi o Marcelinho Carioca também nessa época tô vendo umas histórias que tá vindo na minha cabeça isso que aconteceu, cara comigo